Uma pesquisa revela que 81% dos brasileiros acessaram a internet no ano passado e metade se conectou por uma velha conhecida. A TV é uma boa companhia há muito tempo. Está nas memórias da infância em família. Nos domingos tinha aquele almoço de família assim e aí a TV fazia parte, né? O tempo passou. O aparelho de TV que ganhou telona ficou inteligente. As smart TVs se conectaram à internet e o consumidor passou a ter novas opções de uso. Por exemplo, assistir aos conteúdos do Play Plus virou rotina do casal. Ele trabalha fora, eu trabalho também. E aí muitos programas a gente acabou já perdendo. Então o que a gente faz? Vai lá no Play Plus. Lá a gente tem essa facilidade de estar vendo aquilo que já passou, de não perder a informação. Quando a gente conheceu a internet e começou a navegar, os computadores eram o meio para acessar a rede. A tecnologia então chegou aos celulares e depois aos aparelhos de TV. E o número de telas como essas, conectadas nas casas dos brasileiros, não para de crescer. Tanto que hoje tem mais gente que acessa a internet pela TV do que pessoas que usam para isso o computador. O número de consumidores entrevistados com a TV conectada à rede passou de 37% do total em 2019 para 50% no ano passado. Enquanto 36% usam a internet no computador. A TV vem evoluindo, vem ganhando características e funcionalidades que antes não eram oferecidas a elas. E as pessoas vêm adotando e vêm fazendo uso dessas possibilidades. A conexão das TVs à internet deve melhorar cada vez mais a experiência em frente à tela. Perfeito, perfeito. Combinação perfeita.